Olá pessoal, estamos aqui no Capão da Mortandade. Vamos dar uma olhada no local onde aconteceu a guerra entre os federalistas republicanos, que teve 370 mortos. A guerra aconteceu entre dia 4 para o dia 5 de abril de 1894. Aqui eles vêm fazer cavalgada todo ano. E cada cavalgada que eles fazem, eles deixam uma placa dessa em homenagem aos mortos daquela época. É um ponto histórico aqui da cidade do Rio Grande do Sul, onde aconteceu uma guerra. Quem imaginaria que aconteceria aqui em Chapada, Rio Grande do Sul, a degola de boi preto. Aqui temos a cruz escrito Revolução dos Maragatos, Guerra dos Federalistas e Republicanos, 370 mortos. Que aconteceu dia 5 e 4 de abril de 1894. Cada ano teve a sua placa, essas pedras. Cada ano teve a sua placa, essas pedras. Algumas foram escritas direto nas pedras e, como vocês podem ver, já se apagou com os anos. Essa não dá para identificar de que ano que era. que foi um fato histórico orendo que aconteceu. que foi um galpão. Nós temos um galpão. Aqui eles fazem acampamento nas épocas da cavalgada. Vamos dar uma conferida no galpão. Ele está meio caindo já, de tão velho. Caixa d'água. Aqui tem umas pias para lavar a mão. Esse é o local. Um banco para sentar com mesa. A churrasqueira. Quando eles fazem um churrasco. Um churrasco. Um churrasco. Um churrasco. Um churrasco. em vez de fazer algo. Um churrasco. Um churrasco. Muito Buque. Espera. É uma pena que já está começando a cair aos pedaços. É uma pena que já está começando a cair aos pedaços. É um local bem grande. 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 É um local bem grande.